E aqui em Mato Grosso do Sul, gente, foram realizadas duas cerimônias. A primeira para empossar o governador Eduardo Hiddle e o vice-governador, o Barbosinha. E a segunda cerimônia foi para dar posse aos secretários de Estado. Vamos acompanhar a reportagem do Gerson Vassoufi. Essa foi a última vez em que Reinaldo Azambuja subiu a rampa do Palácio Guaicuruz como governador do Estado. Ele passou em revista a tropa da PM com a faixa governamental antes de entrar no plenário da Assembleia Legislativa. Em discurso, o ex-governador elogiou o sucessor. Hoje aqui posso dizer em alto e bom som, o Mato Grosso do Sul estará em muito boas mãos. Eduardo Hiddle está pronto e como governador consciente da sua grande responsabilidade de estar à altura dos sonhos da nossa gente. Com a casa cheia, a passagem da faixa governamental foi realizada pela primeira vez no plenário, a pedido de Hiddle, que em seu primeiro pronunciamento como governador do Estado reafirmou compromissos importantes feitos durante a campanha. Tratar com respeito e reverência cada centavo do dinheiro público arrecadado com o sacrifício das empresas, cidadãos e cidadãs do Mato Grosso do Sul. Trabalhar de forma obsessiva para garantir eficiência e resolutividade ao gasto público, devolvendo à sociedade em forma de investimentos transformadores da nossa realidade, o que ela contribui em forma de impostos. Após receber a faixa e tomar posse do cargo na Assembleia Legislativa, o governador do Estado, Eduardo Hiddle, veio até o Centro de Convenções, Rubem Gil de Camilo, para dar posse ao seu secretariado. Ele mantém outras 11 secretarias do governo na Zambuja e anunciou novas 16 subsecretarias executivas, onde os técnicos serão apresentados para assumirem as funções. A solenidade de posse dos secretários encantou o público por fugir dos padrões. Por meio de vídeos, atrações musicais e apresentações culturais, mostrou ao público memórias e acontecimentos importantes da história do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Ao final do evento, Hiddle falou sobre os desafios para o secretariado em 2023. Para cada área tem desafios gigantes. Se nós elencarmos educação, por exemplo, como eu falei, nós temos que universalizar a escola em tempo integral, trazer tecnologia para dentro das escolas, falar de segurança pública, a nossa fronteira, o sistema prisional, tecnologia para monitoramento, na área de desenvolvimento, manter o crescimento do Estado, a industrialização. Então, cada área carrega um volume de desafios muito grande. Esses são alguns deles, mas são muitos pela frente. Entre os secretários empoçados, Antônio Carlos Videira, da pasta de Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e Maurício Simões, da Secretaria de Saúde, falaram com a imprensa. Temos que o governo federal garantiu a eficiência e a política do Estado, voltado para os Estados, principalmente os Estados, e proteger o Paraguai e Bolívar. E, de forma geral, promover a constante acumulação das técnicas de polícia investigativa, de polícia preventiva, tendo no Mato Grosso do Sul um modelo próprio, de acordo com as suas particularidades, que são os Estados Unidos, mas que seja uma referência nacional convencida com os Estados Unidos. Eu acho que a saúde é um desafio constante, contínuo, em qualquer canto do nosso país. A saúde pública brasileira, o SUS, tem um grande exemplo durante a pandemia, mas ainda há muito a ser feita. E, como eu disse, nós estamos ainda desenvolvendo, reconhecendo o tamanho do nosso Estado, o tamanho do projeto da equipe de transição que nos passou. Partido de segunda-feira, Rulã, eu prometo emergir nos desafios e aí a gente poderá conversar novamente sobre o que nós vamos fazer para poder atingir todos os cidadãos do sul da França e na saúde de qualidade.